Nesse fim de semana, a Polícia Civil aqui do Paraná enviou mais 30 policiais para reforçar a segurança pública lá no estado gaúcho. O Rio Grande do Sul tem registrado ocorrências como saques e roubos. Os policiais saíram em oito viaturas, levando dois botes, você está vendo aí as imagens, para ajudar no patrulhamento das cidades. A gente ouve agora a entrevista do secretário de Segurança Pública. E agora nós estamos enviando a Polícia Civil para lá. Então são mais de 100 homens que estão à disposição, 3 aeronaves, 3 helicópteros, mais de 10 barcos à disposição também. Como disse o diretor-geral da Polícia Civil, eles estão indo lá para realizar as atividades de bombeiro militar e de polícia, mas independente de qualquer situação, em primeiro momento para ajudar o pessoal que está na região. Fomos demandados pelo Rio Grande do Sul, estão tendo problemas de ordem de segurança pública agora, que é questão de saques, de roubo, de estupro, de violência doméstica. O nosso pessoal está indo para lá também para garantir a segurança dessas pessoas.